Boa noite a todos, espero que vocês e seus familiares estejam com saúde. E como eu mencionei no nosso canal no Instagram, que é o curso de UF, hoje, excepcionalmente, essa live, na verdade, é uma versão gravada, que foi feita hoje mesmo, terça-feira, próximo do meio-dia, por motivos religiosos que não me permitiram estar ao vivo com vocês nesse momento. E se Deus quiser, na terça-feira que vem, a gente retoma as sessões verdadeiramente ao vivo, tá bem? Vou compartilhar com vocês a nossa tela. Como é de costume, vamos aos recados iniciais. Primeiro, que os nossos Gladiator Challenges, os nossos simulados quinzenais, estão momentaneamente interrompidos. Se Deus quiser, a gente retoma os mesmos em 2021, em breve, com novidades em relação à melhor divisão das aulas gravadas, das aulas ao vivo, via Zoom, e dos simulados. Então, vocês vão perceber que eu estou trabalhando bastante para que vocês tenham uma experiência ainda melhor, e os simulados, em particular, vão estar num ambiente, digamos, um pouco mais austero, não é? Em relação às aulas para a Dimet, eu já estou há algum tempo divulgando a possibilidade dos alunos fazerem aulas ao vivo, porque muitos comentam que acham bacana a plataforma, acham bacana as aulas gravadas, mas que imaginam que aulas dadas em tempo real possam ser, digamos, mais motivantes, e em respeito a isso, eu voltei a dar aulas presenciais, no caso, o dia Zoom, e pretendo continuar dando essas aulas no ano que vem. Então, se você tiver interesse em ter aulas comigo, em particular, para o Dimet, seja em aulas em grupo, ou seja, aulas personalizadas e individuais, por favor, aí vem em contato, e, como eu já mencionei, a gente vai ter um site específico para aulas ao vivo, que eu estou desenvolvendo agora, que eu espero dê ainda melhores condições para que o aproveitamento de vocês dentro desses cursos seja o mais agradável possível e o mais produtivo possível. Está bem? Em relação ao ITA, também a gente vai oferecer, a partir do ano que vem, já nos primeiros meses, um preparatório absolutamente dirigido para a prova seletiva do mestrado, tanto em versão de turmas, no máximo de cinco alunos, como eu menciono aqui, como também aulas personalizadas para aqueles que tiverem interesse. E agora sim, vamos começar com o primeiro problema. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Jorge, bom, esse problema eu acho ele bem bacana, como inicial, eu criei há pouco tempo, coloquei no Instagram, aqui está o nosso Instagram, para aqueles de vocês que não conhecem, e eu acho que é um exercício que traduz bem o que eu menciono nessa situação do Newton, que, digamos, na verdade, você deve procurar simplicidade, você deve tentar ver os problemas em particular do Newton, com bastante objetividade, e tentar descobrir rapidamente qual é, digamos, o que está por trás da mente do examinador, ou seja, o que o examinador está cobrando de você, o que ele valoriza naquele problema. Em particular, nesse exercício, ele nos diz que a IB, ou eu digo para vocês, que a IB são constantes positivas distintas, com essa anotação do método, a IB são duas constantes positivas distintas, e a gente quer saber o valor de X, ou seja, se o X é determinado de modo único ou não, e como diz o termo que eu criei, se é possível bifurcar ou garantir a unicidade da resposta, e a igualdade que caracteriza o X é dada aqui, que foi oferecida, claro, pelo examinador. Alguns alunos, pela minha experiência, se sentem mais confortáveis em enxergar isso daqui, por exemplo, como 1 sobre B ao cubo, e o do lado, claro, como 1 sobre A ao cubo. Eu não vejo nenhum problema em escrever dessa maneira, pelo contrário, se você se sente mais confortável, eu sugiro fortemente que você escreva assim, quando você começa a resolver o problema, e de uma maneira ou de outra, olhando para a igualdade dada, ou por essa igualdade aqui, não é difícil, eu espero, suspeitar de que vale a pena manter o X do lado esquerdo, porque afinal eles estão juntos, e eliminar o denominador, multiplicando por AB tudo ao cubo. Se a gente fizer isso, obviamente, dos dois lados da igualdade, aqui vai sobrar A no numerador, vezes X, claro, aqui vai sobrar um B no numerador, vezes X, vai ser igual a A ao cubo, porque afinal eu estou multiplicando 1 sobre B ao cubo por A ao cubo B ao cubo, e vai sobrar aqui B ao cubo pela mesma razão. Portanto, na verdade, essa expressão é imediata, eu nunca pudo passagens, eu só evito escrever em excesso, e portanto, claro, que isolando o X, colocando ele como fator em evidência, eu tenho essa expressão, essa é uma fatoração clássica de uma diferença de cubos, que como eu digo para os meus alunos, seja na versão Zoom, seja nas aulas gravadas, é uma fatoração menos comum no GMAT, mas que é exigida para alunos que querem ter desempenhos diferenciados. Então, se você é um aluno ou uma aluna, digamos que tem ambições maiores no GMAT, eu recomendo fortemente que você saiba essa fatoração. Assim como também saiba a fatoração da soma de cubos, onde aqui aparece um mais e aqui, só aqui, aparece um menos, está bem? Bom, de todo modo, X é dado dentro dessa igualdade, claro que o A e o B são distintos, portanto, A menos B é diferente de zero, eu posso dividir ambos os lados por A menos B, chegando à conclusão de que o que é pedido é a expressão A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Isso foi feito pré-statement, isso aqui foi feito antes de avaliar as afirmações. Vamos começar com a segunda, simplesmente porque ela nos diz imediatamente aquilo que a gente procura, então a segunda é suficiente, eu tenho que o valor procurado é exatamente 304 e, em relação à primeira, sabendo que A mais B é 20, eu não consigo determinar de forma única essa expressão. E para ter a garantia de que eu estou certo, ou seja, para que eu não me autoconvença, para que eu não caia em ciladas de intuição, para que eu não confunda bom senso com rigor, para que eu blinde um exercício, o que o método sugere é que você faça uma bifurcação explícita, que a gente chama de carne e sangue. Portanto, em particular, como A e B são positivos e distintos, e somam 20, nada me impede de tomar 1 e 19, e também nada me impede de tomar 2 e 18. Nesse caso, a expressão foco é 1 mais 19 mais 19 ao quadrado, que é muito maior do que a expressão 4 mais 36 mais 18 ao quadrado, portanto, o que interessa é que elas são distintas, e portanto, eu consegui 2 exemplos, 2 resultados diferentes para o X, que é a minha pergunta, esses resultados atrelados a pares ordenados que satisfazem tanto o statement quanto o pré-statement. Portanto, eu de fato tenho a garantia da insuficiência. Como o segundo statement era suficiente, e eu comecei com ele porque era mais simples, mas na verdade é imediato, e o primeiro statement é insuficiente, então está correto a resposta oficial que eu proponho do problema, é B de bola. Tá bem? Vamos a um próximo exercício. E aí Tchau. 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 Pois bem. Esse exercício também, na minha opinião, é bastante significativo, e ele tem o mérito de explorar propriedades de uma função exponencial. ou seja, como eu explico, a função é dada por f de x igual a b elevado a x onde b é uma constante positiva, x claro que é uma variável real a menos dimensão contrária, essa é a convenção do Dimert e portanto no caso a função está definida para todo x real b é uma constante prefixada em relação a qual o examinador nos pergunta se ela é menor do que meio além disso, vai ser fundamental dentro do problema o examinador nos diz que essa é a representação do gráfico dessa função e aqui eu já aproveito e faço uma revisão rápida com vocês isso é abordado com muito mais cuidado nos nossos preparatórios mas a princípio existem dois tipos de funções exponenciais que você precisa saber a primeira delas, a mais usual, que tem esse comportamento e ela acontece quando você tiver, por exemplo, y igual a b elevado a x onde essa constante b, esse parâmetro, é maior do que 1 e o segundo comportamento é quando esse parâmetro b está entre 0 e 1 que tem esse aspecto portanto, ainda que o examinador tenha dito explicitamente apenas que a constante é positiva no momento que ele fala que o gráfico, a representação do gráfico é dada aqui, dessa maneira então na verdade a gente tem a garantia de que esse b, na verdade, precisa estar compreendido ou seja, abaixo do 1 ser positivo, como ele disse e abaixo do 1 caso contrário, se b fosse igual a 1 isso aqui seria constante, então teria um comportamento assim seria uma reta horizontal, a reta y igual a 1 e se o b fosse maior do que 1 teria um comportamento desse tipo que é um comportamento que provavelmente o Amit Ray teria em mente quando ele falou que alguns atos de bondade todos os dias feitos de forma consistente fariam um efeito exponencial no mundo imagino que ele tenha tido a vontade a esperança de acreditar que isso faria, digamos, um benefício exponencial nesse sentido no universo e não nesse sentido em que a medida que o tempo passa digamos, cada vez o efeito fica menor tendendo a zero não acho que é o que ele tinha em mente portanto, nessa citação eu acabei dando uma dica a respeito do problema de que a constante envolvida na exponencial espera-se seja maior que 1 para que ela tenha esse comportamento o que não é o caso do problema porque como foi dado a gente tem a garantia de que a gente está nesse caso e como a gente vai ver isso é excelente isso é importante isso é fundamental para resolver o exercício a primeira informação nos diz que f de 2 essa f, claro vezes a f de menos 1 dá um terço portanto, f de 2 é b ao quadrado f de menos 1 é b a menos 1 b é diferente de zero o inverso, portanto, bem definido e isso daqui naturalmente é o próprio b e portanto, a primeira quase que imediatamente nos diz que o valor de b é um terço e portanto, ele responde a pergunta na afirmativa o que importa é que é suficiente ou seja, responde de modo único é no segundo statement que a gente tem uma cilada por quê? porque sabendo que f de 1 que é o próprio b mais f de menos 1 que é b a menos 1 ou seja, 1 sobre b essa soma é igual a 10 terços portanto, tirando entre aspas o mínimo do lado direito eu sei que b ao quadrado mais 1 sobre b é igual a isso e aí eu posso, por exemplo, multiplicar os dois lados por b vou ficar com 10 terços de b é igual a b ao quadrado mais 1 trazendo os 10 terços de b para a direita eu não pulei passagens eu só estou mostrando para vocês o que eu fiz de cabeça b ao quadrado menos 10 terços de b mais 1 é igual a 0 isso cai numa equação do segundo grau você pode levar em conta que a soma das raízes é 10 terços e o produto é 1 e pensar um pouco de cabeça não é difícil descobrir que isso é 9 terços mais 1 terço dá os 10 terços e o produto de fato dá 1 então essas são de fato as raízes dessa equação do segundo grau da variável b ou eventualmente você usa, por exemplo, a fórmula de Bhaskara e chega nessa conclusão e aqui um aluno talvez descuidado possa ter a sensação de que me furca porque ainda que nos dois casos o b seja positivo num deles a gente tem a resposta negativa e no outro a gente tem a resposta positiva mas como eu tinha mencionado antes eu dei a dica aqui comentando a citação aqui elegante do M-Train bastante esperançosa por sinal como a gente sabe que essa representação de gráfico garante que o parâmetro que a constante da exponencial está entre 0 e 1 a gente é obrigado a descartar essa possibilidade sobrando exclusivamente essa que de novo responde afirmativamente e portanto garante que a 2 sozinha levando-se em conta, claro, a representação do gráfico é suficiente para responder a pergunta por isso a resposta correta é B de dado cada uma sozinha é suficiente para responder a pergunta de modo único aqui eu queria só fazer um último comentário que é o seguinte em problemas bem enunciados em que a alternativa certa seja B D de dado espera-se que as respostas sejam coerentes ou seja, espera-se que o B digamos a resposta B menor que meio fosse sempre a mesma no caso foi afirmativamente e aqui também afirmativamente portanto isso caracteriza um exercício bem enunciado que é o que se espera no GMAT e mais do que isso em particular nesse problema que eu concebi eu fiz a questão de garantir que o B inclusive seria o mesmo então não só o B é único em cada statement como ele vale exatamente o mesmo valor que é 1 terço isso também caracteriza um problema bem estruturado, bem feito ainda que deixando bem claro você poderia obter na primeira sei lá, B igual a 1 terço que seria suficiente você poderia obter na segunda B igual a 1 quinto que também seria suficiente e em particular os dois responderiam sim para a pergunta e a resposta permaneceria continuando a ser D o que não se espera e isso sim caracterizaria um problema com enunciado bastante falho seria se por exemplo aqui a gente tivesse uma resposta na afirmativa e aqui a gente tivesse uma resposta na negativa ainda você deveria clicar a resposta D mas segundo o parecer oficial do GMAT é altamente improvável que você veja uma questão dessa natureza na sua prova oficial eu digo que esse é o parecer oficial porque eu Fábio Skilnik há muitos anos fiz essa pergunta num fórum internacional e eu recebi a resposta de uma representante do GMAT portanto a representante não disse que é impossível que isso ocorra mas ela disse que isso é altamente improvável portanto espere sim que quando a resposta correta seja D as respostas sejam coerentes digamos a única resposta do primeiro statement esteja de acordo com a única resposta do segundo statement tá bem? é isso vamos a mais um problema 지금 deslizem não que isso eu acho que você Obrigado. 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 Bom, como é tradição, ao final das sessões abertas aqui no YouTube, eu sempre coloco um problema um pouco mais desafiador. Nesse caso, em homenagem ao final do ano que se aproxima, eu decidi colocar um problema bacana que eu elaborei de análise combinatória e probabilidades, que tem inclusive um pequeno crossover com estatística, porque normalmente o termo range é ensinado quando, digamos, o preparatório chega no mínimo de estatística que é cobrado no GMAT. Isso é uma medida de dispersão de uma lista de números e a gente já vai falar rapidamente sobre isso. E eu decidi falar um pouco sobre análise combinatória e probabilidade, ainda que eu não faça isso usualmente em respeito e preservando o diferencial competitivo dos nossos alunos nos nossos preparatórios. Como eu falei, em homenagem às festas de fim de ano que se aproximam e, digamos, para dar a vocês a oportunidade de ouvir um mínimo de como o método trata desse conteúdo, ainda que, obviamente, ele é explorado com muita profundidade dentro dos nossos cursos. Então, é só uma pequena pincelada. Primeira coisa, o examinador, no caso eu, digo que você escolhe três números distintos, aleatoriamente, do conjunto dos inteiros de 1 a 10. Portanto, claro que eu escolhi três números inteiros diferentes entre 1 e 10, essas extremidades potencialmente também incluídas. e o foco. Eu quero saber qual a probabilidade de que a amplitude desse conjunto seja igual a 2. Então, o que é a amplitude, o range? A gama? Eu acho que talvez o termo em português seja mesmo amplitude. É a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Portanto, o que eu percebo? Imaginando, momentaneamente, que eles estejam em ordem crescente, então eu precisaria calcular o valor de z menos x. Agora, percebam que como são distintos, a diferença entre quaisquer dois deles é pelo menos de uma unidade. E, portanto, se eles estivessem hipoteticamente em ordem crescente, de x para y a distância é de pelo menos 1 e de y para z também é de pelo menos 1. E, portanto, claro que a distância de z até x é de pelo menos 2. Eu estou só para efeito de explicação, assumindo que eles estejam, por exemplo, em ordem crescente, mas o meu racional é absolutamente válido, simplesmente se você considerar a diferença do maior para o menor entre esses três. Quero dizer, a distância do maior para o menor vai ser sempre pelo menos 2 e ela vai ser exatamente igual a 2 só quando esses três elementos forem consecutivos. Portanto, na verdade, eu posso escrever o foco como sendo a probabilidade de eu ter selecionado três inteiros consecutivos. E como eu quero calcular essa probabilidade, um dos argumentos mais comuns é a versão frequentista, ou seja, ver que a probabilidade, digamos, pode ser vista como a frequência em que os eventos favoráveis ocorrem. Em outras palavras, qual é a porcentagem de vezes em que o que me interessa acontece frente a todas as possibilidades, desde que, para efeito de contagem, eu considere numericamente eventos dentro de um espaço de eventos equiprováveis. Em outras palavras, vou explicar melhor dentro desse contexto, eu sei que existem combinação de 10, 3 a 3 possíveis escolhas equiprováveis de três números inteiros distintos dentro desse grupo. Mas sobre isso, claro que dentro do preparatório. Portanto, fazendo a conta que também, a gente discute, a gente explica em detalhes, dentro dos cursos, você tem 120 escolhas possíveis de 3 elementos dentre esses 10, 3 elementos distintos. Todas essas escolhas têm a mesma chance de ocorrência, porque você fez, digamos, um sorteio aleatório. E é importante ressaltar que a forma de fazer conta que foi escolhida aqui, não leva, digamos, em conta a ordem dos elementos escolhidos. Em outras palavras, eu considero uma das 120 possíveis escolhas, a escolha, sei lá, 2, 6 e 8, sendo que a escolha 6, 8 e 2 é a mesma escolha. Então, essas 120 irrelevam a ordem dos objetos eleitos. Tá bom? Bom, tendo esse total, a pergunta é quantas dessas possibilidades equiprováveis me são favoráveis? E a verdade é 8. Exatamente 8. Como eu explico nesse diagrama? A primeira escolha, digamos assim, é quando eu escolho um 2 e o 3, que são 3 em termos consecutivos. A segunda possibilidade é quando eu escolho 2, 3 e 4, depois 3, 4 e 5, 4, 5 e 6, 5, 6 e 7, 7, 8 e 9. E a última possível, eu escolho a 8, 9 e 10. Quando, digamos, o maior dos 3 elementos é a última possibilidade que me foi oferecida. Portanto, aqui eu fiz questão de destacar no quadradinho uma forma elegante de perceber que são 8 casos, porque, digamos, esse é o primeiro caso favorável, esse é o segundo, esse é o sétimo e esse é o oitavo. Portanto, eu tenho 8 chances favoráveis, 8 eventos favoráveis, dentre 120 eventos possíveis e equiprováveis, garantindo, portanto, a probabilidade procurada de 1 e 15 avos. E aqui, fazendo técnica que também a gente desenvolve dentro dos nossos preparatórios, isso significa aproximadamente 6,67%, cravando a resposta C. Com isso, eu termino a parte aberta da nossa Masterclass de hoje e, como eu mencionei no começo da nossa sessão, essa sessão de hoje não está sendo ao vivo, ela foi gravada e, portanto, eu já mencionei aos meus alunos que hoje a gente não teria o nosso coaching semanal e eu agradeço a compreensão deles. Caso alguns de vocês estejam aí no YouTube, muito obrigado pela participação de toda forma. Caso vocês estejam vendo a versão gravada no nosso canal, muito obrigado pelo interesse e eu espero ter o prazer de contar com vocês na próxima terça-feira, numa live, como de tradição, como de costume. Além disso, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo por e-mail, através do dmeth.com.br, que está aqui nessa transparência, a respeito de cursos em versão gravada, que são super completos, na verdade, são os cursos mais completos que eu conheço e eu tenho mais de 20 anos de experiência. Não estou sendo arrogante, só estou sendo objetivo e transparente, de coração é o que eu acredito. E, aqueles que quiserem aulas ao vivo, também já existe essa possibilidade, tanto em grupo quanto em individuais, e também para preparatórios como o mestrado, a prova seletiva, quantitativa para o mestrado do ITAM. Se você tiver interesse em algum outro curso, também, por favor, entre em contato comigo e, enfim, eu fico à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado e eu tomo a liberdade de encerrar a nossa sessão nesse momento. Até uma próxima ocasião, pelo menos terça-feira que vem. Até lá.